O vice-presidente da República, Michel Temer, inicia nos próximos dias a visita oficial à China. Na primeira etapa da sua visita, ele vai a Macau, onde participa da cerimônia inaugural da quarta conferência ministerial do fórum. O fórum de Macau reúne a China e os países de língua portuguesa em torno de uma agenda econômico-comercial de divulgação da cultura e da língua portuguesa. Na segunda etapa de sua visita, o vice-presidente vai a Cantão, onde realiza, com o vice-primeiro-ministro Wang Yang, a terceira reunião da COSBAN. A COSBAN é o principal mecanismo de cooperação entre Brasil e China. Reúne as agendas nas áreas de comércio e investimento e aí vale dizer que a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil, aliás, desde 2009, e também um dos maiores investidores em nosso país. A COSBAN também trata da cooperação na área de ciência e tecnologia, cooperação espacial, agricultura, temas financeiros, temas políticos, cultura, educação, esporte, enfim, várias áreas de cooperação entre nossos dois países. Entre os resultados esperados para essa reunião estão avanços nas negociações para abertura de mercados para os produtos do agronegócio brasileiro, a apresentação de projetos de investimento no Brasil na área de infraestrutura, ferrovias, portos, aeroportos, também na área de energia, petróleo e gás. Também deve ser assinado o Plano Decenal de Cooperação Espacial, que dá continuidade ao programa CIBERS, de construção de satélites conjuntos, que marcam as nossas relações de uma cooperação em alta tecnologia há mais de 20 anos. Na terceira etapa de sua visita, o vice-presidente vai a Pequim, quando então se reúne com o presidente da República Popular, Xi Jinping, e o vice-presidente, Li Yuanchao. Além de temas da agenda bilateral, o vice-presidente deve tratar também de assuntos da agenda internacional. Vale lembrar que Brasil e China participam juntos dos BRICS, do G20 Financeiro, do BASIC, na área de meio ambiente. A importância dessa visita está ligada ao fato de ser a primeira desde que os dois países estabeleceram uma parceria estratégica global. Também assinaram, em 2012, no ano passado, um plano decenal de cooperação.